E eu volto a conversar com o Kaique, porque ele tem informações agora sobre o dia 8, que seria feriado em Cuiabá, mas Kaique, por força de decreto, vai ser só ponto facultativo, é isso? Exatamente, humildade. Este ano, dia 8 de dezembro, data que é comemorado o dia da Imaculada Conceição, será ponto facultativo e o comércio poderá abrir normalmente, isso segundo a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá. A CDL lembra ainda que ponto facultativo é diferente de feriado. Trata-se de uma data em que o empregador tem a decisão de conceder ou não folga aos seus colaboradores. Já o feriado decreta a dispensa dos profissionais, sendo que conforme algumas convenções coletivas, Trindade, em alguns feriados existe a permissão da convocação do colaborador para trabalhar. Porém, nesses casos, podem existir alguns ônus trabalhistas, como por exemplo, o pagamento de hora extra. Então, lembrando e reforçando, quinta-feira agora, depois de amanhã, dia 8 de dezembro, data que é comemorado o dia de Imaculada Conceição, será ponto facultativo e o comércio abrirá normalmente, Trindade. Muito obrigado, Kaique, pelas informações. Dia 8 seria quinta-feira, então não é mais feriado, é ponto facultativo. Eu vou.